Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então pega a visão, é pra não rolar estresse O lecão voltou de novo, só que na onda do beck Papo reto, sem mancada, é zona sul, né zona leste Eu plantei pro Nego Johnny, com o G e com o G7 Papo reto, sem mancada, eu vou mandar pra ela Sucesso no Brasil todo Pepeca, sapeca, se jogou e caiu de vela aberta Eu vou, vou, tacar na net Vou, tacar na net a novinha lá de Floripa Pagando o boquete, a novinha lá da Marconi Pagando o bo... Olha que tu ganha maconha, ainda sai pro malote Se envolve pro bandido, porque hoje o pai tá forte Vou deixar você moçar com a xeque na minha toque Entendeu ou não entendeu? Olha o papo que eu te falo Do Rio de Janeiro, presente aqui em São Paulo É o papo do G7, escrita é o seguinte Mas é uma satisfação, é a fã de de elite Estou aí, só presente, porra, ver se não se pode Eu te abraço, meu parceiro É meu mano, DJ Puff Eu vou te dar um papo, porra, ver se ninguém escuta Pega a visão Tu conhece o G7, o famoso chefe das bandas Me chamam de vagabundo Outro me chamam de mito Tô com cartão mais finito Na pista eu tô bonito Tô embrazando, barolando As cachorras se aproximando Os comédia comentando Olha, o mito vomitando O cara do momento Chama elas pra bagunça Tu conhece o D-Lei Público? Tu conhece o G7? O famoso chefe das putas É daquele jeito E eu vou te dizer Vou chamar o brabo Do Rio MPG Mas aí te dou meu papo É o terror do meu microfone Tá o lecão, tá o G7 E meu mano, Nego Johnny O barulho aqui tá sério Olha só, não faço pose Direto lá do Rio Moleque na 14 Boba, bobinha E aqui cheia de doce Eu vou aplicar o 7 É normal, Nokia 14 Meteu uma raze brava E acabou se apaixonando Tempo mais, nós tá comendo Mas nós tá enganando Vai lá e desabafa Sabe que eu não sou bobo Confesso aqui em São Paulo Que não quer sentar em outro Pode falar pro pai Que o pai mete gostoso Chama o convocô Então bota na base piranha Chama o convocô Então bota na base piranha Entendeu ou não entendeu Mas é o terror do microfone Vou chamar pra improvisar Meu parceiro que é o Nego Johnny O bagulho é de verdade Eu te faço um convite É nós que é o trem Porra, da funk de elite Olha, eu vou te falar Só tem sujeito homem Pô, eu tô chegando É o Nego Johnny Olha, eu vou te falar Desculpa, não se reje Sabe onde é que eu tô falando? Aqui Da funk de elite Tô chegando, cantando meu som Vou andar desse jeito assim Encoste em mim Joga a bunda pra mim Encoste em mim Joga a bunda pra mim Encoste em mim Joga a bunda pra mim Aqui com o Nego Johnny As menina faz assim Aqui com o Nego Johnny As menina faz Se liga Se liga Funk de elite É união própria Tá ligado? G7, Glecão E o Nego Johnny Se liga nesse papo É união preta, tá? Rapaziada Fui Então recado pra vocês Compartilha essa porra aí Que é tudo nosso Compartilha aí Compartilha Caralho, cara Eu não tô nem acreditando Cara, viu? Eu tô com esses caras, cara É meu sonho Ai, senhor E aí Deixa eu achar